Dia de dar continuidade à nossa metodologia. É a metodologia Zucro que vem revolucionando muitos casos de problemas comportamentais por aí e ajudando muitas famílias a entenderem um pouquinho mais sobre os seus animais de estimação. Fala família, Luiz Zucro na área e hoje é dia de a gente poder falar sobre um tema que é muito importante para a educação do seu pet também. A dessensibilização de estímulos sonoros é essencial para que você consiga ter cães, gatos, aves cada vez mais tranquilos na sua casa. E você sabe muito bem ou deveria saber que muitos dos pets por aí nas nossas casas sofrem com vários tipos de estímulos sonoros. Talvez você nem perceba que eles estão sofrendo, mas quando você observa com um pouco mais de profundidade você entende muito bem do que eu estou falando. Muitos cães, muitos gatos, muitas aves, quando escutam alguns tipos de sons no seu dia a dia acabam entrando no estado de estresse. Não precisa ser aquele estresse, meu Deus do céu, o cachorro está se mordendo, se lambendo, correndo para um lado e para o outro, destruindo coisas, ou até mesmo gatos e outros animais, mas é um estresse que dentro dele está fazendo mal. Como por exemplo o som da campainha, que é um dos principais estímulos sonoros que a gente tem que lapidar e arrancar do dia a dia do nosso pet, porque isso pode trazer um mal muito grande. Como é que a gente sabe que a campainha faz mal para o nosso animal de estimação? Toda vez que ela é tocada, a gente sabe que desperta uma ansiedade no seu pet, se ele não estiver dessensibilizado. Porque ele já associou por várias vezes aí que toda vez que toca uma campainha, coisas estranhas acontecem na casa. Chegam pessoas diferentes na nossa caverna, cheiros diferentes na nossa caverna, às vezes chega comida, às vezes chega um objeto, até mesmo chegam outros animais que não só os seres humanos. Então, como o Pavlov já ensinou para a gente, o condicionamento operante toda vez que é tocada a campainha faz com que na cabeça do seu animal de estimação desperte uma ansiedade para descobrir rapidamente o que vai entrar pela porta, o que vai entrar pela entrada na nossa caverna. Então, para a gente saber que o nosso pet não vai sofrer com esse problema e que ele vai olhar para a campainha, vai olhar para a porta e ficar tranquilo, nós, além da boa educação, que já estamos praticando em toda a nossa playlist até o certo momento, temos também que dessensibilizá-lo com o estímulo do som da campainha. Talvez você não saiba ainda, mas ao longo do ano nós fazemos vários cursos presenciais com certificado, com muito conhecimento teórico e prático para você sobre a metodologia Azul. Nessa playlist aqui você consegue ver muitas das dicas que eu acabo passando, só que no curso presencial com dicas ainda mais aprofundadas. E fazemos também estudos de caso em cima dessas dicas. Então, o conhecimento no curso presencial é totalmente diferente do que você está tendo aqui pelo YouTube. Então, não perde tempo e venha fazer um curso presencial comigo, é muito simples. Manda por e-mail, por mensagem no WhatsApp ou até mesmo pelas minhas redes sociais que você quer participar de um curso desse. Minha equipe entra em contato com você para poder passar todas as informações necessárias. Vem fazer um curso da metodologia Azul com presencial. E Luiz, como que eu faço para dessensibilizar o meu pet então? Já que ele está sempre muito ansioso toda vez que eu escuto a campanha sendo tocada. do mesmo jeito que a gente sensibiliza o pet, tocou a campanha, aparece alguma coisa, nós temos que fazer exatamente o momento contrário a isso. Tocar a campanha e não acontecer nada. Então, no seu dia a dia, com certeza, a campanha ainda é muito mais acionada quando realmente vai acontecer alguma coisa, do que acionada quando não vai acontecer nada. Então, a gente tem que inverter esse jogo. Tocar a campanha e realmente não acontecer nada. O pet pode ficar extremamente ansioso, pode ficar de olho em pé, às vezes até latindo, mas nada de mais aconteceu. Então, nesse momento que a gente consegue inverter a balança, toca-se a campanha e não acontece nada mais do que tocar a campanha e realmente acontecer alguma coisa, que a dessensibilização vai ser feita. Ele vai ouvir, então, a campanha, olhar e falar, não sei se vai acontecer alguma coisa ou não, vou ficar de boa. Mas, pessoal, uma dica de ouro. A gente já falou bastante aqui em praticar, fazer o lado teatral, para que na hora do vamos ver fique muito mais fácil. Em alguns momentos que a campanha é tocada e realmente alguma coisa diferente acontece, você também tem que saber o que fazer. E uma das coisas que você tem que fazer, vou dar uma dica aqui totalmente gratuita para vocês, vocês podem colocar em prática já agora, depois de você finalizar esse vídeo, é quando alguém tocar a campainha, você utilizar os comandos básicos essenciais que o seu pet já conhece. Principalmente utilizando a guia, podendo usar um place com uma caminha, o sofá, algum ponto específico da sua casa, senta, fica e ele fica de boa lá. Também poder estruturar os limites. E essa dica vai fazer com que o seu pet fique totalmente sensibilizado à campainha, então ele não vai ligar mais para nada em relação ao som da campainha e ao mesmo tempo vai ficar muito bem comportado o dia que a campanha for acionada e realmente alguma coisa diferente acontecer. Tem muitas outras coisas que a gente tem que fazer também, mas aí fica o convite para você vir participar de um curso presencial junto comigo. E se você gosta cada dia mais do meu trabalho e ainda não me acompanha em todas as plataformas que a gente produz conteúdo, é muito legal que você possa entrar aí no Instagram, olhando o TikTok, até mesmo no Spotify, temos conta também lá na Twitch e vocês podem acompanhar todo o nosso trabalho. Por todos esses lugares eu passo muito conhecimento teórico, prático para vocês poderem ficar cada vez mais por dentro desse mundo animal. E se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito aqui no canal, não vacila, né? É rapidinho, é gratuito e para nós ajuda muito. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e sabe que pode se interessar pelo assunto e também manda nos comentários o que vocês acharam ou coisas que vocês gostariam de complementar aqui com a gente. Fechou? Vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Espero que possa trazer cada vez mais educação para o seu pet, para você e na sua casinha. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!